Bora lá! Essa daqui que eu vou mostrar agora se chama Tita A Tita é uma lace com repartição no meio, jogo livre pra todos os lados Fica bem firme na cabeça Dá pra você prender o cabelo quando você quiser Fazer rabo de cavalo, fazer coque, tá? E é um modelo também daquele mesmo estilo que eu falei, que dá pra você brincar, né? Quando você quiser usar, por exemplo, o cabelo mais onduladão, você pode fazer um babyliss Pra você ir pra uma festa, enfim, pra dar um tchan, né? E caso você queira usar ela lisa, levemente ondulada, que é a forma que ela já vem Você deixa ela natural E quando você quiser usar bem lisona, só passar chapinha Enfim, é muito prático também esse modelo, você não precisa fazer nada A única coisa que você vai fazer quando você receber é cortar a tela, tá? Eu tô colocando aqui Eu tô colocando aqui É, gente, tá amassadinha aqui, ó Mas como eu falei pra vocês, cabelo humano, pega qualquer forma Mas isso aqui, ó, só passar uma chapinha que vai desamassar Mas vamos ao que interessa Essa telinha aqui, ó, tem que cortar bem rentezinho de onde começam os fios, tá? Eu tô falando porque muita gente não sabe, tá? Mas isso aqui não vai usar assim, tá? Tem que cortar antes de usar É só como se fosse uma etiqueta Só pra mostrar que a sua lice tá nova, que ela vai assim, tá bom? Mas aí quando você receber, você corta E aí, depois que você desamassar, né, o cabelo Você vai conseguir jogar pro lado que você quiser por cima da repartição Ou seja, sem fazer outras repartições como é que ela já vem no meio Mas você consegue, tá? O comprimento dela também é um comprimento bem legal pra uso diário Tá vendo? Gente, perfeita Lace Tita E ela custa... R$1.800 R$1.800 esse modelo, tá? Lembrando que a gente tá mostrando hoje cabelos humanos, tá? Que vocês pediram R$1.800 Lace Tita Frete grátis também pra quem levar esse modelo Pode parcelar no cartão de crédito 10x sem juros Pode pagar no Pix também à vista E ganha 5% de desconto 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 Obrigado.